Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O cartelo branco mudou, mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático, um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo, as pessoas têm que ter história, têm que ter biografia e essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil, ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário. É um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas tenham uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, um minuto e meio. Apresado a jornalista Vera, satisfação revela. Só que, para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, hora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais quatro vagas para o Supremo Tribunal Federal. Agora, da minha parte, está feito o compromisso, não terá nenhuma proposta, como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixo claro, no momento, o PT tem sete ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dois. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais dois. Eu ficaria com quatro e o PT com cinco. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula. O senhor dizer que o senhor só é candidato à República por causa de um ministro, que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT.